Temos a Skol, o Zezinho da Skol, o Pedrozinho, o Carnão, toda a equipe Skol, hein? A todos um feliz 95! Skol pra todos! Na frente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, menina! O terno de Cogum Diamante, o terno de Moçambique Diamante, encerrou a quinta-feira das Congadas 94. O terno que vem com o Capitão Ronaldo, representando o bairro Largo Nossa Senhora da Aparecida. Abençoa a todos nós, é o Cristo Redentor, abençoa a todos nós, é o Cristo Redentor. Já no alto da matriz, abençoa a todos nós, é o Cristo Redentor. Agora eu canto um verso, quero que preste atenção, agora eu quero um verso, quero que preste atenção. Eu vou dar meu boa noite, boa noite, comissão. Eu vou dar meu boa noite, boa noite, comissão. Agora eu canto um verso, quero que preste atenção, agora eu canto um verso, quero que preste atenção. Eu vou dar meu boa noite, boa noite, comissão. Eu vou dar meu boa noite, boa noite, comissão. Meu Senhor, meu São Domingo, o que será me perdoar? Meu Senhor, meu São Domingo, o que será me perdoar? Derramar a sua benção e todos que aqui estão. Derramar as suas benção e todos que aqui estão. Derramar as suas benção e todos que aqui estão. Derramar as suas benção e todos que aqui estão. Avistei, ai minha princesa, quero que preste atenção. Avistei, ai minha princesa, quero que preste atenção. Meu Senhor, ai São Domingo, o que derrama a sua benção. Meu Senhor, ai São Domingo, o que derrama a sua benção. A princesa, a princesa, o que derrama a sua benção. Ronaldo, este é o que a tarde do microfone. A surpresa, a gente, a gente, pede que você cante no microfone, por favor. Me desculpa, meu jurado, peço pra não reparar. Me desculpa, meu jurado, peço pra não reparar. Não faço um verso pra todo, porque meu tempo não dá. Não faço um verso pra todo, porque meu tempo não dá. É o chaveiro branco, com duas chaves, que parece que é de residência, que perdeu aqui no parante. E olha aí, eu pra lá e eu tô pra cá, e o diamante. Olha o diamante, eu pra lá, e eu tô pra cá, e olha o diamante. Recebendo os aplausos, e o caminho do povo, diamante. Jurados da noite, doutor Filo Paulo Gil, Jogo Soares, Fernando Grilo e Sebastião Euclídeo, são os quatro jurados da noite. O melhor é o café do Brasil.